Bom dia, boa tarde e boa noite. Irmão, se eu quero mostrar aqui, eu vou catalisar da Scarlard, né? Politano, né? O Astro Prime, né? Pra pegar aderência e também encontrar a corrosão. Perrude, ok? Essa é própria, vamos pra isso mesmo. Então eu vou colocar, aplicar na moto ali. Então eu vou fazer a catálise dele aqui, ó. Essa tampinha daqui, eu peguei da tampa aqui, ó. Então vou botar aqui 4 dessa e 2 de catalisador. 2 por 1, ok? Então eu fiz a medição de água aqui, de água. Chegou a 50 ml, que é. Entendeu? 50 ml. 50 ml. Quer dizer... Deixa eu botar aqui, porque tá uma ladeira ali, meu irmão. A ladeira, a gente marca uma coisa e dá outra, marca outra e dá outra. Aí não sabe qual é o certo. Quase 50 ml, né? Chegou a 70... 70 e 50... É, 50... 25... 50... Não... Né? É isso mesmo. 50 ml, né? Conta daqui, né? Conta daqui, é. Embaixo não conta não, né? Entendeu agora? O que eu vou comprar aqui? Deu 25... Quase 50 ml, né? Quase 50... Vamos botar 50 ml. Pronto, 50 ml. Só a base mesmo aqui. 50 ml... Pra aplicar. Vou botar aqui dentro, ó. Pra aplicar ali. Pra não ficar botando na pistola, pai. Tem que ter que lavar a pistola, né? Trabalho todo, vai gastar... Pra perpetuar, vai gastar... É... Solvente, né? Limpeza, aí... Tá, vai, então... Eu vou botar aqui... E vou aplicar ali. Vou fazer o mesmo jeito... Com prime. Só que o prime é 8 por 1. Mas faço o mesmo jeito. Faço 5 ml. Faço... Boto o mesmo ml também, entendeu agora? Pra aplicar ali no tanque. Porque eu terminei o tanque... Vou mostrar pra você aqui. Vou mostrar lá. Aqui é o tanque de combustível. Da Fez. 2010, 2011. É aqui, ó. Entendeu? Aí feriu aqui. É que eu fui aplicar da Astry, mas eu lixei. Aí feriu aqui. Feriu aqui. E aqui. E aqui. Aqui e aqui. Ó. Então eu faço o quê? Aquele 50 ml ali. Quase 50, né? Vamos botar. Vai dar pra aqui. Entendeu? Aí eu tô passando essa dica aí pra vocês. Iniciante. Pra você não perder tempo também. E não ficar gastando muito solvente. Certo? Muita estopa. Trabalho. Dá muito trabalho. Limpar pistola. Aí você compra um negócio daquele ali. Que é 15 reais. Deixa ali. Isso você deve... Se você usar. Você tem que deixar bem lavadinho. Porque serve pra você por muitos meses. Ok? Quem gostou, dê um like. Se inscreva pra me ajudar. Se depois terminar, eu vou mostrar pra você como ficou. Como ficou, viu? Porque ela é boa. Essa bombinha é boa, viu? Ela é boa pra essas coisas. Esse retoquinho aí, viu? Quem gostou, dê um like. Se inscreva pra me ajudar. Dê um like aí. Viu? Deus abençoe todos. Em nome do Senhor Jesus.